Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem de seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0 Um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis Clica no link na descrição e confere esse curso incrível Tenho certeza que você vai curtir Ah, as Godama me acertou Não faz o menor sentido de onde aquele Tidorionix foi cá Target travado no cara, o bagulho foi pra qualquer lugar Um piso aí que eu quero ver Pronto, resolvido o problema Muito obrigado por me ressuscitar, viu Nemlis? Muito gentil de sua parte Haia roxa é bom pra ataque? Eu prefiro usar ele pra defesa Pra ataque eu gosto de usar Kuna e com bomba Base é a melhor Base é o modo de jogo mais equilibrado Que não tem pergaminho pra desequilibrar o jogo Onde você consegue usar builds mais variadas Tá ligado? Já a bandeira ela te força a usar sempre a mesma coisa Fala mal ladão, como é que você tá meu querido? Tranquilo? Melhor disputa de base, tem mais trabalho em equipe Sim, depende só você e da sua equipe, tá ligado? Não tem nada pra desequilibrar Tipo, igual no combate, na bandeira e tal Mais fácil e divertido de jogar Mas pensa comigo, bandeira você tem que sempre usar a mesma coisa Dependente se você vai atacar ou se você vai buscar a bandeira Se você não vai buscar a bandeira, você vai defender E esse aqui? Pois não Toma o Raikiri Esses caras que usam Coisinha do Shisui pra correr atrás Mano, eu odeio ficar nesses buracos doidos, cara Toma aqui uma espadinha do Shisui Ele vai cair lá embaixo, essa espada Cai lá embaixo Eu falei O cara ficou correndo atrás de mim Cinco dias Tomou uma espada do Shisui e cai lá embaixo Uma espada do Shisui Os caras estão apaixonadinhos por mim, né? Repararam? É você mesmo que vai cair Toma Toma Maravilhoso isso, né? E agora, cara? É outra Os caras vêm que nem os malucos atrás de mim Não me mataram nenhuma São os gênios Cara, são os verdadeiros gênios Toma o Raikiri Trocaram pra duas, pura? Tá difícil então, hein? Tá difícil então, hein? Olha o outro aqui, ó Olha o ataquezinho, voltou Ele vai morrer Você quer apostar quanto? Se eu conseguir soltar a espada de fogo, ele morreu Esse lag Nem ele acertou um gintom no cara O outro tá tentando usar até agora A paradinha do Do Rock Lee em mim Ih, já era Acabou isso aqui pra ele Como que eu morri? Alguém me explica como que eu morri ali? Que eu não vi? Eu não vi como que eu morri Mas tudo bem Tá bom Não tá bom, né? O jogo quis me matar E eu morri Por causa do lag Ah, que beleza Isso Ult do Shisui Só esperar a ult do Shisui acabar Ult do Minato Canta pra ele Não consigo ver nada Vou morrer lá embaixo Oh, quase Já quase morri lá embaixo Agora é o seguinte Toma Um brindezinho pra você Curinha Um brinde pro meu curinha favorito Não me pegaram Não me pegaram O cara tava na sede pra me pegar ali Ah, tava na sede Mas passou fome Kalkurinha Morreu de queda Ah, morreu de queda Acabou Me focaram tanto E não me mataram uma Morri de queda só Tava atirando um cochilo Por isso demorei Relaxa Ah, cara Adiantou O ataque deles Me focou pra caramba E não conseguiu me matar Cara, na moral Eu tava vendo Eu tava pensando Tá ligado Em conteúdos De Shinobi Striker Pra trazer Tá ligado Não é por nada não Mas quem decide fazer Conteúdo de Shinobi Striker Tem que tirar, mano O olho da cartola Tá ligado Toda semana Porque, velho Eu amo o jogo Mas como Como falta Conteúdo no jogo Pelo amor de Deus A única época Que eu não tenho Que inventar nada Que eu posso Tipo, jogar E usar o conteúdo Que a Bandai entregou É quando sai O O personagem De DLC Antes disso, velho Nossa senhora Salve o Mafu Seja bem-vindo, meu brother Sabia que ele tava Jogando com o Kakashi Do Paraguai Eu vi você lá Eu vi você lá Tem que Dois curas Do outro lado Tomar com o Naizinho Naruto Dorionix Comiu ele Dá licença Nossa, que mentira Que me acertou ainda Que? Mano Os golpes do Naruto Tá me acertando De um jeito Muito mentiroso Cara Na moral Pegamos Nossa Dá do Naruto Então A Godama Não pega a base Olha isso, mano Olha onde essa parada Me jogou, irmão Na moral Olha onde essa parada Me jogou, cara É só por Deus mesmo O Jutsu Me jogou 50 metros Do chão, velho Com um toque Isso que é o pior Peguei de volta Pelo menos O Jutsu Me deu um toque Me jogou muito Lá embaixo, velho Ah, olha esse target Eu falo pra vocês Do target Vocês viram onde Tava travado O target no cara Não viram? E vocês viram Pra onde o meu Tidori Onix foi? Faz algum sentido? Não faz Não faz, cara Não faz o menor Me focaram Ah, as Godama Me acertou Não faz o menor sentido De onde aquele Tidori Onix foi, cara Target travado no cara O bagulho foi Pra qualquer lugar Não fiz aí Que eu quero ver Pronto Resolvido o problema Muito obrigado Por me ressuscitar Viu, Nemless Muito gentil De sua parte Resolvido o problema Pronto Esse jogo Esse jogo Não faz sentido E muitas vezes Muitas vezes Ele não faz o menor sentido Ah, cara Então, deixa eu te contar Uma história triste Eu não sei como As Godama saiu Porque eu cancelei O cara esperava mesmo Que ele ia conseguir Pegar a base Desse jeito Ele realmente esperava isso Deu bom esse Narutinho dele, viu Graças a Deus Só que não Salve Felipe Tranquilão, meu brother Suave O cara queria pegar a base Defendendo lá Ele achou que ele ia ficar Sentado lá E ia pegar a base Um salvo Deu bom Você Você